Fala aí galera, sou eu o Macaco Louco, eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Just Cause 3. Hoje eu vou ensinar vocês como conseguir o carro de corrida Mugello Farino Duo, eu acho que é esse o carro. Você vai então aqui, você primeiro tem que liberar a Citate de Ravelo e depois entrar na corrida, na única corrida que tem a corrida na cidade, e aqui temos ele, o carro de corrida do Just Cause 3. Aí você pode fazer a corrida ou simplesmente sair do desafio. Depois que terminar a corrida, se você não tiver explodido o carro nem nada parecido, você pode enviar ele para a garagem. Sacaram? Pra depois vocês poderem pedir o carro pro Mario com o sinalizador. Ok? Então vamos fazer a corrida aqui. Bonito. Vamos torcer pra eu não explodir o carro. Então vambora. É, possivelmente você não vai escutar a linda voz desse ser humano, mas eu estou com um vetor of craft aqui. Diga oi. Ele disse olá e está perguntando se está tudo bem com vossas senhorias. Pedraviado cacete, Vitor. Bom, vambora aqui, terminando a corrida, eu acho que a gente vai conseguir 5 engrenagens nesse desafio. Que essas engrenagens aí que vocês estão vendo em cima do, do, da minha ideia na PSN, são tipo estrelas do desafio, tá ligado? Quanto em menos tempo você conseguir fazer a corrida, mais engrenagens você consegue, olha só. Já não vou conseguir 5, consegui 4. Tá ótimo. É, Vitor, tá muito bom. Aqui tá o... Ah, pulo turbo. Que porra é essa? Eu não sei. Tudo bem, então vamos aqui sair do desafio e é só você levar o carro depois pra uma garagem. Tem garagem aqui? Não, não tem. Ou tem, não sei. Vamos ver aqui se essa porra é garagem. Colocar marcador, vambora. Então vambora botar o carrinho na garagem e depois a gente termina este vídeo. Eita, eu vi... Caraca, mano. O viado passou pela porcaria... Ah, não. Nossa. Já comecei a destruir o carro, isso não é bom. Vamos com calma. Olha lá, olha o motor do bicho, tá ligado? O bicho corre pra caramba. Vamos devagar aqui pra não explodir esse carro. Então vambora. Aqui a gente pode correr à vontade que a linha... Ô! Cacete. Volta. Existem dois modos de você conseguir esse carro. Um é exatamente aqui. Pra você que ainda não tá em uma parte muito avançada do jogo, você pode vir até aqui. Na corrida de sal rosa. Mais ou menos por aqui, assim. Você tem o spawn de um caminhão de um corredor. Um corredor de Fórmula 1, provavelmente, né? Não sei. E você vai ver esse caminhão tombado e o carro na caçamba do caminhão. E... É muito aleatório. Você pode, às vezes, só encontrar o carro. E não encontrar o... 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 Eita. Já tô destruindo o carro aqui? Não. Não tem garagem aqui. Então, ok. Eu vou terminando o vídeo por aqui. Se vocês curtiram, não se esqueçam de se inscrever no canal. E... Clicando nesse botão vermelho mágico. E é isso aí, pessoal. É isso aí. Valeu. Obrigado. Falou. Tchau.